Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Você saberá agora o que acontecerá nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana. No capítulo 225, terça-feira, 26 de março, Roger diz a Cláudia que ela está recontratada, mas que será a última chance da secretária. Marcelo conta a Yuri que vai expor seu trabalho junto com Luísa e ainda mostra uma mensagem de Nadine. As apresentações da aula de dança de branca começam e Débora aproveita para fazer provocações. Brenda e Jefferson se apresentam e são muito aplaudidos. Enquanto isso, Poliana, João, Gael, Benício, Mário e Lorena vão à casa de máquinas para encontrarem os arquivos perdidos de Pendleton. Mirela e Luca dançam valsa e, de longe e triste, Vinho observa tudo. Sarah, invisível, atrapalha o plano das crianças de descobrirem mais coisas sobre Pendleton. Guilherme e Raquel dançam tanga em uma apresentação surpreendente. Após a dança, Gui diz a Raquel que quer voltar atrás e reatar o relacionamento. Afonso, chateado, desabafa com Durval sobre a exposição de Luísa. Mirela observa Vinho e Gabi dançando incomodada. Gabi beija Vinho ao fim da apresentação. Os capangas de rato contratados por Roger soltam várias baratas no chão da padaria. Afonso procura Glória para tirar satisfação, dizendo que Luísa não vai expor no mesmo dia em que Marcelo. Durval se desespera e todos os clientes saem correndo da padaria por conta das baratas. Vinho pergunta a Gabi por que ela o beijou, sendo que ele é feio. A menina se declara para ele e diz que quer oficializar o que está havendo entre eles. Filipa conta a Luí de que Yasmin colocou os votos falsos na mochila dele. Guilherme vê Filipa triste e tenta conversar com ela. Salvador diz a Débora que a exposição de Luísa e Marcelo será um fracasso. Pelo lento encapuzado, captura todas as informações sobre ele que existem na casa de máquinas. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama pra você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!